Sempre te busquei como quem busca uma miragem Como quem busca uma paisagem que não se pode alcançar Chamei teu nome entre as pedras do caminho E entre flores e espinhos eu quase pude te encontrar Pra alguns você nem existe, mas alguma coisa insiste Em fazer acreditar A felicidade pode ser o que você quiser Um bolinho de chuva, um pão de açúcar, um brigadeiro de colher Uma criança brincando, o sol despontando O sorriso da mulher Muitas vezes te liguei Você não viu minhas mensagens Ocupada na viagem Do sonho de alguém Pois na margem da vida Muitas vezes esquecida Sua presença me fez bem Afinal ninguém pode dizer Que eu não procurei você Sempre que um novo dia vem A felicidade pode ser O que você quiser Um bolinho de chuva Um pão de açúcar Um brigadeiro de colher Uma criança brincando O sol despontando O sorriso da mulher A felicidade pode ser O que você quiser Um bolinho de chuva Um bolinho de chuva Um pão de açúcar Um brigadeiro de colher Uma criança brincando O sol despontando O sorriso da mulher